E como esse vestido é lindo Gente, preciso de uma festa de réveillon Assim, muito chique pra poder usar Quero uma festa Pra poder ir com esse vestido A gente vai marcar na sexta depois de gravar Eu vou contar pra vocês A gente tá retomando esse espetáculo Que a gente começou tem nove anos Nove anos atrás que a gente treu a primeira vez E a gente vai fazer um novo formato agora Em função da pandemia Inclusive a gente tá ensaiando online E assim Ai gente, vou contar pra vocês Tô emocionada de voltar pro... Ai, Lelê Ai, quero voltar pra cá Vamos, vamos voltar Nessa casa ório Eu nesse estado E Marcelo Uma noiva Já é uma noiva E essa mãe de noiva Só não apoia o peso Olha meu pezinho Olha que amor Gente E essa noiva rock'n'roll Olha o Tami Parece aqui É mãe e filha Olha o Tami Parece aqui E aí 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 Não, agora a gente vai enchançar E aí 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 E aí